Olha, se o nosso Jacanzinho hoje não está com uma tacinha de vinho, seja, eu já estava a achar estranho, tanto episódio em seguida, o nosso Jacã a beber água com gás, gelo e limão, e eu assim, que arraio, eu conheço-te bem do Masterchef, foi lá que eu te conheci, Jacã, no Masterchef, e tu gostavas de uma boa tacinha de vinho, miguinhos, bora, para fecharmos com o Jacã, bora arrebentar com esse metonzinho do like, daquela forma fantástica para apoiar esta série, obrigado a todos pelo carinho e pela vossa companhia, amiguinhos, o canal está a ter um sucesso incrível, bora, let's go, bora, começar por deixar aquele likezão, e ver o que é que vai acontecer, Ibirapuera, este parque é muito conhecido, é o parque que o monstro ia lá apanhá-los, o Léo Stronda, ou o Bambam, já nem me lembro, era um ao outro, Ibirapuera, Ibirapuera, caraças, olha a pinta deste restaurante, gás, olha a pinta deste restaurante, meu, o bairro também é famoso por seus badalados bares, restaurantes e casas noturnas, Ibirapuera, olha esta pinta, velho, aqui num cruzamento bueda louco, olha esta pinta desta casa, meu, Ibirapuera, 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 e lá no boteco acabei conhecendo o Juan, e o Juan colocou na minha cabeça que poderia estar mudando o meu cardápio e está seguindo para uma culinária, tipo uma culinária internacional, o Juan, já percebi, tu é que viesse chegar a fogo à casa, já percebi que a culpa desta merda tudo é tudo, o Juan. Ali o, vamos chamar de Jaquimanele, o Jaquimanele tinha um boteco de sucesso, vendia coxinhas, vendia uns penaltizinhos de vinho, vendia uma cervejinha geladinha, vendia aquela carne do sol, vendia uns ovos cozidos, bombava para caraças, era gente para burra, era umas patanicas, era uns salgadinhos, apareceu lá o Juan, o Juan, não, eu vou tornar a tua cozinha internacional, a tua cozinha vai ficar internacional, como é que sei, olha aí, está a servir, pratos com três caganitas. Oh, eu por acaso, eu não quis estar a dizer isto, eu assim, rico, vais dizer isto, vais ter problemas, estás na internet, não se pode dizer tudo, apesar de muitos queridos de conteúdo dizerem, acho que se pode dizer e fazer, em frente do ecrã, aquilo que eles acham que pode ser feito, que isto é um mundo sem lei, não é? Eu pensei, bom, não vai já dizer que o homem tem pinta de encharcar a vela, e de afogar o motor do barco, porque tu não sabes, estás a exagerar, o homem pode ter só aquele aspecto assim mais tasqueiro, e o homem se calhar nem gosta de encharcar a vela, olha, olha, olha. E nesse período tivemos muitos problemas, ele bebia muito, maltratava clientes, os clientes reclamavam muito da postura dele, e aí chegou uma hora que eu falei, Juan, acho que não dá mais, ou tu ou eu. Não dá não. Ah, o Juan já recuou! O gajo era sócio, o gajo, espera aí, oh Juan, não dá mais para estás aqui, até dá, que eu até gosto de ti, não cozinhas mal, mas bolinha abaixo, que eu até queres para vazares daqui, ou pelo menos da sociedade. Comporta como dono, e não respeita ninguém. Oh, já vi tudo. Conhecer um ponto de carne, conhecer os conhecimentos de cortes argentinos, aí praticamente fui eu que lhe ensinei aqui. Aí é carne para um catarim, velho. Ah, tu é que é zoa, esta casa funciona à tua conta. Acumula dívidas e está praticamente falindo. O erro foi que recebeu muito dinheiro de golpe e se lhe foi o pensamento, mudou. Quando viu o dinheiro, porque estar acostumbrado a um botequinho que vendia picadinho de R$3,50 a vender um promédio aqui de R$100 por pessoa, aí o assustou. Eu disse desde um ano, desde que começou a defragar a crise aí, um ano, um ano e meio, mais ou menos, eu venho estar no vermelho, fazendo investimento, pegando recursos de fora, colocando no restaurante e não vi ainda. Já repararam que é o restaurante totalmente diferente do que vimos até agora? Isto é o tipo de restaurante português. É o tipo de restaurante português. Olha ali, as mozinhas com toalhas. Dá-me a impressão que aqui já vamos ter umas entradazinhas, já vamos ter uma cena. Por de fora, colocando no restaurante e não vi ainda. Olha, entradas, viram? A casa hoje em dia está em vermelho. Está debendo, está apretada, falta coisa. A casa é grande para poucos funcionários. São apenas dois garçons e um churrasqueiro. Ai, eu já... Ai, aquela parrinha, Zez, o que é que eu dava? Para ter uma parrinha, Zez, eu vou vos dizer, eu vou trabalhar três ou quatro aninhos a fundo. Esta fucking cena que está aqui, eu vou dar isto tudo. Tudo. Eu vou dar isto tudo. Vou fazer uma carmesse daquelas de domingo, de garagem aberta. Bora, Zez, é só passar e levar. Bora. Vou fazer aqui um fucking loungezinho, uns sofás quando eu me reformar aqui à Abaicane, Zez, para receber aqui os amigos e para receber aqui a família. Vou pôr uma parrinha destas. Ai, olha o ricosão aqui na parrinha. Olha o ricosão aqui na parrinha. A parrinha é a subir e a descer. Zá, cara. Oh, sérviginha fresca. Olha ali. Olha a pinta desta parrinha, velho. Olha a pinta desta parrinha, velho. Não fica um serviço bom, não fica, por exemplo, uma carne boa, não fica um arroz bom. Não fica nada bom. Uma andorinha só não faz chover. Está demorando muito. Não? Como é que é? Uma andorinha só não faz chover. Uma andorinha não faz chover. Que raio de aí está dentro do merda aí? Não, isso é que é a pressura, querido, porque o cliente não paga para isso. Quem faz merda aqui é só. Está bom, está demorando. Na cozinha falta gente. Antigamente eu trabalhava com cinco funcionários na cozinha. E na ocorrência da crise eu fui rodando gastos. E para piorar, Juan ainda desrespeita os funcionários. É estúpido. Não sabe tratar ninguém bem. Eles acham que ele que é o superior a todo mundo, ele acha que ele tem que mandar todo mundo, mas não é assim. Isso, isso... Isso, isso... Isso... o gajo encharca a vela do barco mas ele trabalha ou não trabalha os gajos de determinada altura inverteram os papéis meteram o dono da casa na cozinha e meteram o Juan lá fora muita tu estás mortinho para que essa merda pegue fogo é isso? a Lia está enxercada tem a vela toda enxercada o motor do barco já não pega nem por nada nesta vida será que Jacquin consegue realizar um verdadeiro milagre para salvar esse restaurante? estou aqui em Moema um bairro maravilhoso de São Paulo ouvi falar que esse restaurante foi um dos melhores da região hoje parece que ele está meio quebrado mas estou aqui para... meio quebrada caralho, o restaurante tem muita pinta Zé, o restaurante tem uma pinta do caraças, meu não tem? eu perguntei-me essa merda já várias vezes então mas sou o Juan é o gajo Zé, eu tenho que começar a falar antes das merdas acontecerem se eu sou uma malta pensa que eu tenho mania que sei tudo e não sei merda nenhuma Zé, eu estava forte de olhar para o gajo e o gajo que adoma vestido caralho então mas o gajo serve às mesas é o dono desta pecaria o gajo está adoma e o Juan ah quem estás aqui a passar? ele está assim porque queria aparentar que é cozinheiro mas ele é desse jeito mesmo? é sim sempre sim mas não é normal normal não é cada um deve usar as roupas que correspondem à sua oficina tal e quase se não é cozinhar a próxima vez eu não quero tiver de cozinhar concordo? concordo então tá bom eu agir de uma forma natural não tenho nenhum eu não tenho nenhum preconceito em trabalhar com uniforme se é uma doma ou se é uma camisa social do unicórnio do dia a dia rápido tu faz sentido meu estás doma se tu não és cozinheiro meu hoje em dia eu estou com a casa sozinho Juan apenas me presta assessoria o que é a ideia de me chamar? então já tem a ideia que eu estou com muitos problemas internos na casa e espero que tu nos ajude a esclarecer alguns problemas que temos aqui dentro tem uma mesa reservada para mim? por favor bora vamos a isso qual é a mesa 10? como é que você consegue botar a camisa do Brasile e da Argentina junto? ora isso é uma grande questão não bate certo não agora o seu restaurante é mais do Juan do que dele dá uma impressão mal organizado merdas para caraças paumba material para caraças mil pratos fome ele hoje vem com fome ele hoje vem com fome ele não está a acertar merda nenhuma bife de ancho e faz uma batata provençada para experimentar que a provença é francesa vamos ver se é bom o que eu vou beber começa para uma água água com gás em gás com gás gelo limão tem vinho em taça tem vinho em taça e tem uma garrafinha é melhor não 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 vinho em taça hoje é dia o que é o gajo do crudo o cuja cancria nem eu percebi o gajo a batata provençal eu lembro o lá cabana completo deve ser um menu qualquer que eles tenham completo não sei o resto de um atendimento mais profissional pedi muita coisa e há ninguém me pediu de jeito que eu gosto de ficar cá porque quem gosto sou eu quem vai pagar a conta sou eu ninguém me pediu nada parece que eu o ronco decido tudo aqui um verso decida bem para os outros olá com licença por favor tem que conversa por favor olha o coverzinho porra carassas velho eu não vejo eu sequer não há restaurantes que servem cover ou só a gente aqui em portugal aí come cover já o espanhol também não tem nada desta porra tem pão só tem primeiros segundos e terceiros e sobres é quem? desculpa lá desculpa lá aqui entre nós é quem? este é quem? ui chimiquém outra vez vá lá devagarinho tu consegues tudo bem vou trazer o azeitinho só quero só de azeite conta isso aí para mim isso aqui é o chumi chumi feito de ervas cebolinha, salsão e óleo poró chimichumi chimichurri e orégano isso aqui é um vinagrete típico brasileiro com azeitoninha e isso aqui? mozzarelinha mozzarelas bolinhas mozzarela da búfala uma entradazinha boa velho pãozinho aquele pãozinho francês é ruim, né? oi o Juan mas você acha que dá para mudar isso? dá para mudar tem que melhorar você já falou isso com ele? já comuniquei e o que ele fala? é, vamos ver vamos ver já é uma boa boa para o futuro vamos ver vamos ver quando? vamos ver é bom não sabe é quando vamos ver o que eu tenho que fazer daqui para frente agora é procurar melhorar esse couvert porque se não está bom para ele quantos demais não devem consumir o couvert aqui porque não gosta Zés isto tem tudo para parder esta porra tem tudo para parder tenho tudo para pegá-lo você que serve assim para a água o vinho tudo ou o cartão? a vezes sim a vezes não sei a maior parte a vezes quando tem muita gente lembra que eu pedi água congelou limão? congelou limão? é não lembrei Zé estes caras vai nos dar trigger neste episódio deixa lá ver esta vinhaça boa meio meio eita folhou está tudo quente querendo que devia estar quente o único que devia estar quente não está está tudo bem é muito limão com licença pura-se é limão para caraças velho há 30 minutos que eu pedi a comida vim comer espera a salada espera a empada espera a empanada não prometi muito a quarentena até agora não chega nada eu estou com fome fome estás mordinho de fome será que ele está a fazer tudo o que o jacan pediu oh não 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 sirvas não não eu vim aqui para o restaurante para ver o relógio a dar eu vim aqui ao restaurante para ver o relógio a dar não sirves não tem cliente aqui você pergunta se pode servir ou não pode servir está bem um cliente aqui desculpa já eu não servi está bem está bem ele é agressivo é agressivo com certeza não é agressivo vai-te pôr-a na linha Oliveira Oliveira tu até vais a banar depois de tanto esperar a empanada chega muito obrigado what the fuck ele faz esta empanada lá no carvão massa da cruz vou deixar muito moído muito esquisita eu tenho uma espiçaria muito forte dentro de pés eu já comi muito em parada se isso aqui é em parada eu sou padre o que é que ele faz o que ele compra tem mais cara de comprada não sei é isso também dá uma noção que está mais cara de comprar aquela mortígia ali aquela mortígia ali preta é isso aqui é um churra na verdade isso aqui eu fico é puta eu não percebo se é costumes do Brasil se do que é que é velho a gente cá serve os pratos bem bonitinhos com arroz com batata se vem a acompanhar vem a batatinha vem o arroz vem a cena vocês ninguém fucking serve cá em Portugal um fucking de um prato com uma carne lá espalhada isso é eu sou o que sou maluco ou sou o que estou a embirrar hoje se eu for a um restaurante deste e servem-me um prato com uma carne espalhada eu nunca lá vou velho eu já vi para restaurantes que ele pede uma carne e vem um prato com a carne não vem uma salada não vem um molho não vem uma batata não vem um arroz sou eu que sou maluco porra meu eu não sei comer assim velho meia porção meia porção isso meia porção vai comer esta merda com o que? vai tricar o prato porra meu isto hoje prometem epá eu não consigo perceber enxurra meia porção meia porção agora imagina a porção inteira morcirra morcirra lógico eu vou te falar não me agradou muito pode avisar lá não te agradou? não nenhum sabor? nada é a quarta fala assim que a massa está crua totalmente fora no padrão de argentino olha temos um cozinheiro com vontade isso é bom às vezes é difícil arranjar arranjar cozinheiros e cozinhar com vontade de argentino comiram 10 empanadas na mesa e ainda pediram para viajar olha estás a ver e fome que eles tinham sim senhora é muito mais aparentada é tudo jogado o que é que eu acabei de dizer? percebe o que é que eu digo? o porco em cima da vaca a vaca em cima do porco uma pimenta ali vermelha ali em cima as chalsichas a morchisa em cima do outro Sérgio não percebo velho meu Deus do Senhor quem vai comer esse negócio? ninguém? ah se eu tivesse aí dava-lhe o meu dentado já que é que eu gosto isso é um rio um rio se limpa aqui e a rio não não, não comas essa se eu posso me permitir sim eu gosto é que você experimente aí e você me fala e se come desse jeito e dá a gente muito buracudo está sofrendo para ver a que está sofrendo está sofrendo? está louco então sofre sofre um pouco sofre sofre que a gente gosta vai sofre sofre dá-lhe dá-lhe sofre mais um bocadinho vai isso ah exagerado isto é montagem que eu não tenho visto o tempo todo a mastigar a gente sabe né não e não se tira a pele Zé para já a mim não me serves rim a mim não me serves rim eu vou aí e disse ah é Rua rim não tragas aqui para esta mesa estou-te já a avisar rim velho a gente come tudo a cabeça os animais come tudo come o cu os animais também concordo viam ter a própria pimenta era uma boa casa de churrasco viam ter uma pimenta deles não estou a dizer que é mau que aquilo é tabasco o tabasco é bom mas tabasco é tabasco ponto aquilo é tabasco como é que este frasco é tão internacional Jacão mas esse restaurante não é do João é do Oliveira Jacão o João já foi posto a andar a uma carreira de tempo Jacão com as críticas de Jacão vai o An resolve pressionar a cozinha e o clima começa a esquentar está demorando muito vai cuidar do teu serviço vai cuidar do meu vai sentir a pressura porque o cliente não paga para isso quem faz merda aqui é tudo está demorando já vi que eles se dão bem para caralho já vi que eles se dão bem mas bem é por sorte está dá-lhe apurante não vai mandar apurante dá-lhe dá-lhe faz-se esse favor está esperado Zés eu na cozinha eu na cozinha não levava com este cajajá azucarinho na minha cabeça muito estudo muito 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 mesmo e outra coisa ele fala que sabe é profissional é isso e aquilo se a casa está lotada o cabra não sabe de ministrar nada o cabra o cabra o cabra se apura que ele está demorando e como é que está lá vai demorar um pouquinho vai demorar um pouquinho porque deu sim dá-lhe alta pergunta ricosão como é que eu estou primeiro na cozinha com o rico estás a utilizar uma bimbi Zé então mas isto é na cozinha com o rico ou é na cozinha com o rico Zés vale mais utilizar a merda de uma bimbi do que utilizar aquela faca daquela fresteira Zés olha ali olha 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 esta é a frejdeira do PUBG aquela frejdeira que eles levam pendurando à cintura que às vezes os tiros acertam na frejdeira é esta aqui oh que caralho olha para aquela frejdeira vai demorar um pouquinho porque deu-se em braço Zé como a frejdeira dessas não vai demorar um pouquinho vai demorar o resto da tarde Zé quer fazer faz ou deixa eu fazer só quer mexer mexe logo no começo para ir ao lado adiante porque se pegar o caminho andado vai atrapalhar mais do que ajuda tem um pequeno está no pôr aí não tem não tem não tem não tem não tem não tem mussarela não quer ir para o roninho tá de onde é ô Rivera tá demorando muito já passa me desculpa estou vendo um problema com o carbono que apagou não vindo bom o gás já vou dar desculpas o gás já vou dar desculpas o gás já vou dar desculpas gás com o carbono é que desligou o carbono não está servindo desligou pô mas rascarico não tem carvão bom gente vocês já vejam eles estão jantindo uma paria alguém falou que é a culpa do carbono o cara pensa o que? eu sou posso soltar aqui? não não olha a batata provençal já cansado de tanta demora e desculpas mas finalmente finalmente jacan recebe o prato principal então isso aqui é a carne agora é o Oliveira escuta uma pergunta ninguém perguntou o ponto da carne que eu gosto não ok é normal olha a carninha está ao ponto não é nada que ele gostava? não que eu me esqueci esqueci que de pedir o ponto como estava apresurando-se estava apurado se não lhe viesse perguntado do ponto vamos ver o que é o que eu falo agora espero que esteja bem essa purê é muito salgada e essa patata é congelada? não, não é congelada tem carne de patata congelada? não, mas não é aqui não é bom não não é bom? não é isso é tu não perguntou o quanto da carne pra ele então está errado agora a culpa é do jacarês? é bom olha olha eu quando olhei pra carne eu pensei bom está ali uns belos nacos o gajo fez a carne fez o ponto pra mal fez o carne ao ponto pra mal que já não é mau acertar só que der que o ponto que o goba vou ver aí Zé a carne ó Oliveira agora aqui entre nós os dois o que é que há pra falhar numa carne Oliveira? comprares carne de qualidade e grelhares a carne bem não há o que falhar o puré já é confecção o puré já é dedo do cozinheiro se faz falhar na carne fecha a merda do restaurante a batata pro puré é uma merda tem que ter um tratamento melhor por favor eu não pedi pra o senhor uma paria vegetal tá bem certo cadê ele? me dei eu me esqueci boa esqueceram o meta me olvida me esqueci esqueci então o problema tem problema de memória esqueci 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 que ele lhe atraigo agora o índice ah agora está demais já comi a massa devem ir outro dia mas eu quero conhecer aqui dentro e pode? ainda está a dar a goza o cabra do roi ainda está a dar a goza vamos chega a hora de Jacão conhecer a tessinha o ôsse está bem ele está bem aviado dá a impressão que ele deve ter sido do restaurante onde comeu mais vinha com fome guys ele vem aqui é a cabra da cabra segura estou caindo fora estou caindo fora diz ele tem mesmo estilo português o restaurante tem mesmo estilo português está tudo sujo eu vou fazer o que? limpar por exemplo limpar o que é que tu achas? quando está sujo o que é que se faz? cadê a as negócios da da coafa? comecei a olhar para cima olhar para todo lado e muita coisa suja fiquei assustado o que se passou aqui? passar na greda sério? mostrar como é que fazer isso com curiosidade gente oh você não tem noção o que vocês vão fazer? o que você faz com ele? para limpar a franqueira com faca? olha as panelas aqui olha que parou até na minha cara tem mais cai que frigideiras são aquelas velho você falou que as patatas não são congeladas olha isso aqui é a porção de patata que eu comi não é? não isso aqui não é patata isso aqui é patata é industrializada por isso que não é o jeque de verser olha aqui gente ó por enquanto sim tá brincando comigo meu Deus do céu meu meu Jesus Christ não dá para organizar por quê? não dá? porque só tem dois na cozinha e o segundo na cozinha o segundo não está onde é que ele está? não sei isso eu não sei o que falar e aqui é só tem duas pessoas para dar de conta onde eu cheguei isso aqui é tudo me sento vergonhado envergonhado eu acho que todos nós sento vergonhado até eu velho nem doi tem uma pia boa olha olha que é isso? ó que é o lavador? é eu? é os dois da cozinha quem não estava falando pia, churrasqueira e cozinha e fogão tudo, mas faz tudo tudo bem eu tenho poucas pessoas na cozinha mas no dia a dia se cada dia fizeram um pouquinho eu acho que dava para estar melhor mas pode meter as mãos a meter o ruim e tu metes as mãos ao serviço a culpa de vocês não é culpa dela sozinha olha aqui o que é isso aqui? olha aí gente então, como é que é isso tudo do patrão? porque está tudo sujo mesmo está sabendo aqui? meu deus de senhora olha o cheiro disso mas se vier um se vier um olha se vier um cara aqui ele vai abrir ele não vai perguntar para você se funciona ou não funciona até o que ele vai fazer ele vai interditar isso a isso a ninguém eu vou fazer isso a senhora eu quis voltar lá e pedir um sobremedo não, não, não não, não caga-te essa merda arranca já antes de apanhar alguma doença já que é tem, tem? tem mas sinceramente tem vergonha ele pegou o pesado mesmo você que é o homem da paria você que é o argentino o que você pensa disso? um chiqueiro o que? chiqueiro, porco humm é o que você admita isso? você não é o conselheiro? e ele não me obedece se perdiu o controle oito é desunido por isso é uma desunião total e quem é o culpable? eu mando na casa o culpable é o papai que está mandando na casa ele que não sabe organizar o time bom, quem me diz você vai obedecer? sim, a última palavra é a dele se ele te pedir para limpar ajudar a limpar eu não tenho problema sim se tem que limpar então quer ver você organizar esse restaurante a partir de agora tá bem eu quero você ver o patrão eu quero que todo mundo te obedeça porque quem se vira as costas eu não vou falar mais de você vocês dois você sabe disso? não, isso é verdade então vamos precisar limpar tudo isso se você usa o adorno fica na cozinha fica no salão tira esse adorno e se vestir como patrão não como um moleque de 16 anos é ok olha, eu senti um pouco retraído eu fiquei sem palavras eu vou deixar vocês mas eu gostaria que eu venha essa cozinha limpa por favor o mais rápido possível ok o mais rápido possível é agora e a casa tem bom ar cá fora um cliente só a casa tem bom ar cá fora a casa tem bom ar cá fora ai a Zez a casa tem bom ar cá fora a casa tem tudo para dar certo sabe o que é que vai dar certo? é tu rebentar as questões do like sabes porquê? porque estás armado em Juan percebes? não mandas não fazes não deixas para os outros fazer e também não mandas fazer sabes o que? é deixar o like que não estás a fazer isso amigos beijos e abraços até ao próximo episódio beijos e abraços